Vamos falar agora sobre o terceiro lote de concessões rodoviárias. O governo de Minas Gerais assinou nesta segunda-feira o contrato do lote 3, que é de Varginha a Furnas, do programa. O leilão aconteceu em maio e o vencedor foi o consórcio Infraestrutura MG. De acordo com o governo de Minas Gerais, a empresa irá explorar 433 quilômetros de estrada entre São Sebastião do Paraíso e Três Corações, contemplando 22 municípios na região sul de Minas. A empresa venceu o leilão com uma proposta de valor de pedágio de R$ 13,17. Ela vai explorar os trechos de seis rodovias do sul de Minas pelos próximos 30 anos. O projeto de concessão inclui a duplicação de trecho de aproximadamente 8 quilômetros da MGC 491 entre Varginha e Três Corações, a implantação de cerca de 30 quilômetros de faixas adicionais e de 236 quilômetros de acostamentos, além da execução de diversos dispositivos nas interseções rodoviárias. O lote 3 é composto pelos seguintes trechos de rodovias. MG 167 entre Santana da Vargem e Varginha, BR 265 entre Lavras e Boa Esperança, LMG 863 em Boa Esperança, MGC 491 entre São Sebastião do Paraíso e Guaxupé e entre Muzambinho e Três Corações. Também BR 146 entre Guaxupé e Muzambinho e MGC 369 entre Boa Esperança e Alfenas. Bem, a expectativa é que a concessão possa movimentar R$ 2,6 bilhões em receitas durante o prazo de concessão. A empresa vencedora da licitação terá que fazer investimentos obrigatórios de R$ 269 milhões durante o prazo de concessão. O edital do lote 3 também prevê a instalação de seis praças de pedágio nas seguintes rodovias. BR 265 em Nepomuceno e Boa Esperança, BR 146 em Muzambinho, MGC 491 em Monte Santo de Minas, Alfenas e Três Corações. Bem, lembrando que o consórcio Infraestrutura MG também já havia vencido em agosto do ano passado o leilão do primeiro lote de rodovias do sul de Minas, que inclui trechos de sete rodovias. A empresa assumiu a concessão no dia 3 de março deste ano e desde então iniciou as obras de recuperação dessas rodovias. Esse primeiro lote inclui as rodovias BR 459, LMG 877, MGC 146, MG 455, MG 295, MG 290 e MG 173. Também foi o consórcio Infraestrutura MG quem arrematou o leilão de concessão de mais de 600 quilômetros de rodovias no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba em agosto de 2022.